Alô amiguinhos, Sérgio Diniz aqui voltando com as Game Prez E hoje estamos com Cuphead Nosso amiguinho Cabeça de Copo Que na verdade é xícara E vamos ver esse jogo aqui com um visual bem retrô Dos anos 30, 40, sei lá Visual de início muito legal né Vamos ver as opções, o que que tem de opções aqui Audio, visual, visual Full screen, nananana, tudo certo Controles Ah eu nem vou mexer em nada, vamos logo ver como é que é essa bagaça aqui Novo jogo E vamos nessa Estúdio MDH representa Cuphead Não negocie com o demônio Era uma vez num reino mágico chamado Inquil Ilha Inquil Dois irmãos chamados Cuphead e Mugman Eles viviam sem preocupações Elder Kettle Prefeito Chaleira Algo assim Bom, meu inglês é bem Eu vou tentar traduzir mais ou menos Um dia os dois garotos Foram parar longe de casa e Despistando o prefeito Chaleira Ignorando os avisos de Chaleira Foram parar no cassino do demônio Lá dentro Lá dentro Cuphead e Mugman Estavam ganhando lá A parada lá dos dados lá E todo mundo falava Oh eles não perdem Isso Bela jogada garotos Mas Rio Misterioso Chegou aí E aí Fizeram os irmãos Engasgarem O dono do cassino O demônio em pessoa Agora Vamos ver como vocês estão Tal, 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 tal O tal, 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 tal Assim, essas coisas Quando eu não sei o que traduzir Ganho uma vez mais E vocês E o meu cassino é de vocês Mas se vocês perderem Suas almas são minhas E aí Os olhos do Cuphead Brilharam E tal E ele entrou lá na bagaça Lá pra apostar Porque ele tava muito ganancioso E aí Ele se lascou E aí O demônio deu risada E agora Vocês perderam E as suas almas são minhas E eles implorando Para Serem poupados Por favor senhor Tal Ah Talvez Veja isso O demônio Fez uma negociação Eu tenho Aqui uma lista De Devedores que fugiram Colete suas almas para mim E eu posso perdoar vocês dois Idiotas Agora Caiu fora daqui Nossa Agora eles vão ter que ir atrás dos outros Caras que devem pra ele Pra trazer pra ele A missão meio ingrata né Pra salvar suas almas Você tem que pegar as almas dos outros Ah tá Tá Vamos lá Eles voltam Uma traduçãozinha bem porca né Mas é o que tem pra hoje E tamo aqui pra jogar né Pra ficar traduzindo também Esse visual retro com esse barulhinho de disco Isso é muito da hora Vocês se enfiaram no ar Vocês se meteram na graninha Creca Acho que a galera tá Não é isso aí É outra coisa Não é isso aí Basicamente ele tá dizendo que Você tá lascado Agora você tá devendo pro demônio Vai ter que ficar catando Almas por aí Eu espero que eles não se transformem em terríveis bestas Agora pega essa poção Tá Tá Ele dará Habilidades mágicas Agora vá pra minha Escrivaninha E use o Inco A tinta mística Você precisa se preparar Tá Vamos pro tutorial então Esse visual é muito louco Que os gráficos Pulo Tiro Ele pula Ele atira Ele abaixa Ele atira Ele atira Ele atira em todas as direções E ele tem Ele tem Ah ele tem um dash Um dash no alto Ele pula Muito bem Putz eu devia ter mudado esses botões Ué Só mostra o dedo Tá Isso aqui é pra quê Ah tá Se você deixar ele apertado E atirar ele Atira parado Ao invés de atirar andando Tá Vamos lá Ah tá Ah ele também Ele desce das plataformas Ah tá Dá pra deixar apertado também Isso é legal hein Ah é tá aqui ó Como que é? Ah tá Você tem que apertar pulo duas vezes Pra ele pegar não sei o quê Ah entendi Pra ele pular duas vezes Ah tá Ah pra reviver só pra apenas um Tá Vixe Ah tá É acho que eu entendi Só que depois vou ter que mudar esse... No próximo vídeo eu vou mudar esses controles aqui, porque eu não mostrei muito da posição dos botões, não. Pra mim o dash tem que estar do lado do pulo, ele não está do lado do pulo. E aquele negócio que trava pra ele atirar parado, tinha que estar do lado do tiro. Não é bem isso que está... O dash está do lado do tiro, cara. Eu não gostei muito disso, não, mas tudo bem. E agora, tio? Tá, tchau. Não é isso? Bora, vamos embora? Um loadzinho básico. Será que não é demorado? Certo. E aí, fã, vamos estar, então. Certo. 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 Me deu ouro. Shop. Vamos ver o Shop. O Adam Fish. sharin' Chaserc. Longo alcance com... Present. claims. ipples. Extra hit, vou prender-se, smoke bomb, ah já acabou o meu dinheiro, que saco, good bye, fui enganado, fui tapeado! Botanic Panic, Panic Botanico, vamos lá! O que eu quero jogar mano, muita conversinha fiada. E já é o boss, não é? Uou, uou, uou! Opa! Uou, uou! 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 Uou, uou! Uou! Uou, uou! Olha, o visual disso aqui é muito legal. Opa, levou uma paulada. Ih rapaz, to apoiando em. Mano, eu tenho que mudar esses controles, eu não mudei muito bem não com essa posição desses botões. Mas... É isso aí galera, esse vídeo aqui eu já vou deixar ele por aqui pra não ficar muito grande. Isso aqui foi só uma apresentaçãozinha aqui. Os controles, um boss aí só pra... Pô, bem menos. Ah não, vou mudar esses controles e vou vir aí de novo, isso é louco. A primeira impressão é que é um jogo muito louco. Os controles são bons, são rápidos, a resposta é rápida. O visual é fantástico. A dificuldade aí... Bom, vamos primeiro o boss, não tem nem como falar que é difícil né. Eu ganhei um... Ah é, eu peguei o contrato. Você ganhou o contrato da alma do... 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 Do...